Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom gente, eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui, logo de início, você que tá me assistindo. Qual seria o teto do Bahia esse ano? Qual é a sua opinião? Você acha que o Bahia tem time, esse time que o Bahia tem hoje, briga contra o rebaixamento? Esse time é um time que simplesmente chega numa sul-americana? Esse time pode chegar no Libertadores? Esse time pode disputar título no Campeonato Brasileiro? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu vou trazer pra vocês aqui uma opinião que é muito parecida com o que eu penso, por isso que eu vou trazer aqui, de o Biratã Leal, apresentador e comentarista da ESPN, onde ele fala sobre essa nova montagem do Grupo City, essa nova montagem de elenco do Grupo City com o time do Bahia. Eu já critiquei muito o Grupo City ano passado aqui, a montagem de elenco, não logo no início, porque quando eles chegaram, eu fiz assim, não, vou confiar no que eles estão fazendo. E eu percebi que eles também erram, eles também erram, erram bastante, mas eles procuraram consertar. E aí o Biratã vai fazer uma análise aqui sobre esse novo perfil de contratações do Grupo City. Ano passado eu cheguei a soltar um vídeo aqui no canal, onde eu fui muito criticado, fui muito criticado, porque eu não sou engenheiro de obra pronta. Geralmente eu falo antes, eu me exponho, e eu fiz um vídeo onde eu disse, olha, o Bahia é uma tragédia anunciada no Campeonato Brasileiro da Série A. Eu fiz esse vídeo bem antes do Campeonato Brasileiro. E no final das contas eu tava com razão, né? Muitos torcedores me xingaram, me ofenderam, algumas pessoas se desescreveram, depois voltaram, graças a Deus. Porque eu sou torcedor do Bahia, independente de eu criar conteúdo, mas eu quero o melhor para o Bahia. E eu vi que a merda tava sendo feita, né? Eu vi que o treinador não prestava, percebi logo que não era bom pro treinador. Queria que desse certo, mas eu tava vendo que não tava sendo bom. Vi que as contratações não eram tão boas como eu tava imaginando, e eu percebi que o time era fraco. Percebi que o time tava fraco. E eu disse, olha, o Bahia é uma tragédia anunciada na Série A em 2023. Esse é um time que qualquer outro treinador, quando for jogar contra, vai dizer, ó, esse aí é o jogo pra gente ganhar. E aconteceu muito isso. O Bahia quase foi rebaixado, graças a Deus não foi rebaixado, mas quase foi. E realmente foi uma tragédia anunciada. Só não foi confirmada 100%, porque graças a Deus, na última rodada, o time conseguiu ficar na Série A. E o Biratã, ele vai trazer uma mensagem, uma análise dele, um panorama do que ele viu também, e é muito parecido com o que eu penso. E ele fala qual é o teto que ele acha. Pra esse time do Bahia. Óbvio que esse time ainda precisa de contratações. Eu costumo dizer sempre, e repito, precisa da cereja do bolo, precisa de um centroavante, um nove, um cara que faça gol. Aquele cara que o torcedor vai olhar pra ele e vai dizer assim, ó, porra, dá nele ali que o cara resolve. Dá nele que se cai pra ele ali é gol. A gente não tem. A gente tem Everaldo, e mesmo Everaldo começando a fazer gol, deslanchando, mas precisa de um outro jogador pra essa posição. Precisa, até pra poder forçar com que ele se doe mais, com que ele dê mais, que ele corra mais atrás do resultado, digamos assim, pra não se acomodar, né? Até então, no momento, só tem ele, precisa de outros jogadores pra aquela posição, tá certo? Antes de mais nada, sendo todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favorzinho chega aqui do lado. Deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, pra você, torcedora Tricolinda. Bom, galera, bora começar esse vídeo, eu quero trazer pra vocês aqui, ó. Primeiro, bora passar no Bahia, porque o Bahia está treinando, tá? E também nós temos que trazer, quem foi o barril dobrado do jogo? Bahia e Bahia de Feira? Não tinha como, tinha que ser ele, né, velho? Barril dobrado do jogo, Jean Lucas, eleito o melhor em campo pela nação diante do Bahia de Feira, dá 76% dos votos. Tá aí, Jean Lucas, jogou muita bola, muito justo ele ter sido eleito. Quarta-feira é na fonte, eu estarei lá, não sei você, mas se você não for, tem um vlog aqui no canal, tem todas as informações pré-jogo, pós-jogo, tudo vocês encontram aqui também. Venda aberta pra toda a nação, após dois dias de exclusividade aos sócios, os ingressos pra quarta, 19h15, estão à disposição do público geral. Bilheteria da fonte, site da arena e quatro lojas pelas cidades são opções. E aqui, pra gente finalizar o nosso giro de notícias aqui no Bahia, tá aí o treinamento. Tá aí o time já na academia, Rogério Senni, jogadores aí treinando, fazendo aquela ativação na academia pra depois ir pro campo. Tá aí a rapaziada, treinando junto, todo mundo alegre, feliz. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos... Santiago Arias aí, ó, gente. Santiago Arias, Emerton Ribeiro, Cicinho lá atrás, Cicinho, gente, Cicinho, quem diria, hein? Cicinho começando a jogar bem, tô gostando de Cicinho nesse início de temporada, tá? Tenham gostado de Cicinho, Cicinho vem jogando bem, Campeonato Baiano, calma, Campeonato Baiano, mas se no Campeonato Baiano começou a jogar bem, pode ganhar confiança, pode ganhar corpo e, quem sabe, começar a apresentar aquele futebol que a gente ainda não viu. Bom, eu quero trazer agora pra vocês o Biratã Leal, bora lá ouvir o que é que ele falou com relação ao Bahia. Tá com o livro, o Biratã Leal? Fala aí, meu velho, o que é que você acha desse novo ciclo de contratações do Bahia? O que é que você, até onde você acha que esse Bahia vai? Bora ouvir. Fez um bom trabalho no Fortaleza e agora indo pro Bahia, um jogador ainda que tem gás, assim, não é um jogador consagrado, mas um jogador que pode ajudar muito também nesse meio de campo, até pra proteger um pouco mais, considerando que tem Caulia e Beto Ribeiro à frente. Então, mas o Bahia qualificou muito elenco e de forma mais ambiciosa. O Grupo City realmente fazendo uma aposta, mostrando que o que aconteceu no passado naquele perfil era uma tentativa, mas não era o objetivo final. Não é só ficar contratando jogador jovem a bom preço no mercado pra ver se funciona. Não, quer ir pras cabeças, quer brigar mais. Então, contratou jogador pra brigar. Contratou jogador pra brigar mais na frente na tabela. Não vai ficar esperando dar certo. Não vai ficar insistindo na receita do ano passado, esperando dar certo. Não mudou a receita. Até levou o time lá pra Manchester, pra trabalhar com o Manchester City, com o Guardiola, intercâmbio, que dá pros jogadores. No final das contas, não é que o Bahia, porque ficou alguns dias lá em Manchester, teve um super treinamento que agora o time vai chegar no Brasil e vai jogar o que nunca jogou. Claro que alguns conceitos novos, alguma coisa de intercâmbio vai ficar, isso é interessante. Mas talvez o maior impacto seja mostrar pro jogador do Bahia como ele tá dentro de um contexto muito maior e dentro de um contexto muito mais interessante, que envolve o melhor time do mundo hoje. O melhor clube do mundo hoje. Não o maior, mas o melhor. Então, ele vê que a diretoria, que a direção do Grupo City, aposta nesse grupo, que tá interessado em tratar o Bahia como um dos clubes principais dentro de todo o grupo ali. Naquelas, acho que já chegou a passar de dezenas de clubes que o Grupo City controla ou tem uma parceria forte. Então, mostra ambição, passa recado pro jogador. Ele não tá em um clube qualquer, que o Bahia de hoje é um Bahia diferente do que vinha sendo o Bahia nos últimos anos. Mas é que é o Bahia mais perto do que o Bahia já foi. O Bahia era um clube que brigava pelo título brasileiro com alguma frequência e chegou até a ganhar. Então, acho que o Bahia tem condições de dar um salto ali. Eu ainda não consigo ver esse time do Bahia brigando pelo título brasileiro. Acho que tem torcedor que até se encolva um pouco, fala agora vamos ser campeão. Acho que ainda não. Acho que é um time pra dar um salto. Mas se as coisas funcionarem bem, é um time que pode brigar por vaga na Libertadores com alguma tranquilidade ali. Não é aquela vaga na Libertadores como décimo primeiro, décimo segundo, que você pode pegar um G9 ali e pintar um G9. Não, acho que o Bahia pode ficar na primeira metade da tabela, pode ficar lá entre os seis, sete primeiros ali. Se conseguir encontrar um jeito de jogar, se o Rogério Ceni conseguir implementar um estilo de jogo interessante, o Bahia tem condição de brigar melhor. Então, pode dar um salto e esse mercado passa recado. Passa recado, é uma mensagem que o Grupo City está passando sobre o que ele pretende fazer com o Bahia. Claro, brigar com o título brasileiro, a declaração é que é o objetivo do Grupo City com o Bahia. Talvez demore um pouco ainda. Talvez mais dois anos. Mas este ano talvez seja um ano de salto de se estabelecer num pelotão mais adiante no Campeonato Brasileiro. E a partir daí, trabalhando as posições ali, de ficarem faltando para chegar na primeira posição. Mas o Bahia deve dar um salto, sim. E mais interessante do que os reforços em si, é a mensagem que isso passa, pensando para os próximos anos. E talvez o Grupo City tenha mudado a chavinha, tenha visto o futebol brasileiro de uma forma diferente, perceber que é um futebol difícil de trabalhar. Você tem que ter jogador mais capaz de lidar com certas situações de pressão. O nível técnico não é tão baixo quanto talvez ele estivesse imaginando. Vendo lá da Europa à distância, o nível técnico, mesmo em um campeonato formado por jogadores que não tiveram necessariamente qualidade para ir para a Europa, ou bateram lá e voltaram por um motivo ou outro, é um campeonato de nível técnico bem alto. Então, você precisa ter jogadores capazes de aguentar esse campo. E talvez esse time do Bahia dá pinta de que pode fazer isso de forma muito mais tranquila do que o time do ano passado, que escapou do rebaixamento só na última rodada. Mas é isso, então. Se gostou do vídeo dá joinha, não gostou do vídeo dá... Tá aí, galera. O Biratã Leal, trazendo a opinião dele. Eu gostei da opinião, por isso que eu trouxe aqui com vocês, porque realmente eu acredito que o Grupo City, ano passado, eu acho que eles subestimaram o futebol brasileiro. Achavam que aqueles jogadores que não deram certo lá na Europa, que aqui, iam deitar. E viu que a realidade não é bem essa. Viu que aqui no Brasil você precisa ter jogadores cascudos, você precisa ter jogadores que saibam jogar o futebol brasileiro, tá? E mudaram o perfil de contratação. Acho que está muito claro. Olha só as contratações do ano passado. Kaique, um jogador até que jogou bem aqui. Arthur Salles, aquele outro Diego Rosa. Esse ano, não. Esse ano, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas. Jogadores titulares do seu time, jogadores consagrados, como Everton Ribeiro. E dá, sim, um salto de qualidade. Eu concordo com ele também com relação à projeção do Bahia para o brasileiro. Eu ainda fico meio assim com relação a Libertadores, apesar que a partir da décima posição você já pode entrar na pré-Libertadores. Eu me resumo a dizer que o Bahia deve ir para uma competição internacional. E aí, quando eu falo competição internacional, eu estou colocando o sul-americano em Libertadores, tá? Eu ainda preciso ver uma contratação um pouco mais forte, principalmente no ataque. E eu quero me sentir mais seguro na defesa. Que eu ainda não me sinto seguro na defesa. Aí, quem sabe, eu comece a falar com mais firmeza em uma possível Libertadores. É isso, nação. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Você é Bahia? Você está no lugar certo. Fui. Tchau, 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 tchau.